Ótima dica para quem tem suíde. Acordou, lave seu banheiro, seu sanitário, fica super cheiroso o dia todo. Antes de trabalhar, deixe meia porta aberta. Apenas água sanitária, limpa o neutro e um pouquinho daqui antisséptico para o pé. Só observe o vídeo até o final que eu vou fazer a limpeza ensinando direitinho. Aproveite, se inscreva no meu canal, dê aquele link, já já eu mando um vídeo completo. Seu banheiro, sua suíde, fica cheiroso o dia todo. Entendeu? Sempre dando essa limpeza pesada que eu estou ensinando, deixe meia porta aberta. Porque tem um cloro, água sanitária, não pode abafar muito. Mas evita toda a baquita, ela até barata, sai doida. Um pouquinho de limpeza, um pouquinho de limpeza, um pouquinho de limpeza. Gente, há que sair em casa, um pouquinho, viu? E todos conhecem. Tchau, 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 tchau.